Que comida é essa? Você consegue adivinhar? No delicioso vídeo de hoje, você terá que adivinhar qual é o alimento pelos emojis. Será que você é capaz de acertar a todos? Então já inscreva-se no canal e deixa aquele like. Vamos começar? Adivinhe qual é o alimento pelos emojis. Se você disse banana split, você acertou. Que comida é essa? Será que você consegue acertar? É uma deliciosa torta de frango. Essa está facinho, você sabe qual é? É milk shake. Adivinhe a comida pelos emojis. Se você disse misto quente, acertou. Um ovo e um coelho? O que será essa comida? É um ovo de Páscoa. Você conseguiu acertar? Observando os emojis, você sabe dizer qual é a comida? É o salgadinho Doritos. Essa está facinho? Você sabe. É pizza doce. Adivinhe qual é o doce pelos emojis. Se você disse doce de leite, acertou. Você sabe qual é a comida? É o espaguete. Queijo e bolo. Qual é essa comida? Você consegue adivinhar? Esse é cheio zekaki. Que doce será essa? Se você respondeu que é bala de gelatina de minhoca, acertou. Observando os emojis, diga qual é a bebida. Se você respondeu o vinho, acertou. Essa está fácil. Você sabe qual é? É língua de gato. Você conseguiu acertar? Observe atentamente os emojis e diga qual é o alimento. Se você disse bolo de cenoura, está correto. Que comida é essa? Esse é a coxinha. Qual é essa bebida? Esse é o energético Red Bull. Observe os emojis e diga qual é a bebida. Se você respondeu limonada, está correto. Qual é esse alimento? Você sabe? É o biscoito da sorte. Você conseguiu adivinhar? Leite e abacate? Isso é familiar? Se você disse que é vitamina de abacate, você acertou. Qual alimento será essa? Será que você sabe? É pasta de amendoim. Você sabe qual é essa? Essa carne de porco. Será que você consegue adivinhar? Esse é leite com chocolate. Qual alimento será esse? É sonho. Você conseguiu acertar? Observe atentamente os emojis e diga qual é a comida. Se você disse salmão, acertou. Adivinhe qual é a comida pelos emojis. Esse é leite em pó. Qual é a comida? Você sabe dizer? Esse é a batata doce. Essa está fácil. Observe os emojis e diga qual é a comida. Esse é a sopa de letrinha. Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Bull Quiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.